Fred me corrija se alguma coisa ficar de fora, mas dizem que as chamadas sete ervas são manjericão, espada de São Jorge, arruda, guiné, pimenta, comigo ninguém pode e... Alecrim. Tananá. Alecrim. Alecrim, aê. Tá lá falando de abertado, alecrim. É, inclusive, a gente viu um raminho de alecrim atrás da sua orelha algumas vezes na season one. Exatamente. Pro Fred na casa, né? Exatamente. Vamos assistir, bora lá. Ontem eu acordei e disse, gente, preciso de proteção. Aí eu falei assim, gente, olha que coisa, a gente comprou erva. Vocês compraram manjericão e alecrim? Já tinha alecrim. Já tinha alecrim. Aí eu falei assim, gente, mas como é que eu vou fazer um banho aqui, gente? Preciso de silêncio, preciso rezar em cima do banho, preciso fazer oração em cima do banho. Fiz meu banho quietinho, fervi meu banho. Dei um jeito de tomar um banho de alecrim. Dei um jeito, gente. Explica pra gente, Fred, como é que funciona. Eu explico. É um banho de proteção. É manjericão com alecrim. Uhum. Então você faz essa magia, esse feitiço, essa macumba ali mesmo. Você clama por proteção e não é apenas o banho e a erva em si, né? Isso é um ensinamento ancestral que a gente vai entendendo, vai aprendendo. E a parte mais implante é a sua fé colocada ali em cima. É o quanto você crê, o quanto você acredita. E aí por isso que você precisa estar ali sozinho, quietinho, fazer a sua oração ali em cima, colocando ali aquela energia que você quer atrair. Então por isso que é muito importante. Foi uma coisa, tipo assim, que foi preparada pra gente ficar sozinho numa casa com 20 pessoas. No momento que você precisa fazer um banho, é quase um negócio impossível. Foi possível, é. E eu fiquei sozinho naquela cozinha durante o tempo que eu precisava pra poder tomar, fazer o banho e poder tomar o banho. Fumacei ali, foi tudo. Conseguiu se concentrar, meditar. Exatamente. Que é o mais importante, né? Não é só botar o mato ali e deixar fervilhando ali. É você ter esse momento de concentração, de... Fé, né? De fé, de oração, de introspecção, entendendo o que você precisa e o que você quer realmente pedir naquele momento. De proteção. Um alecrim assim, né? Um alecrim ali. Já adianta? Já. Com fé, meu amor. Tá protegido. Com fé, tudo adianta. Que bom, então. Vamos embora pra próxima? Vamos, bora. Vamos para a próxima surpresa. Tadadam! Plim! Gostei da sonorização, né, Clara? Plim! Um frasco vazio? Vazio, não. Não? Não, vazio, não. Ele tá com o grito do Fredão. Presta atenção. 3, 2, 1... Ah! Ai! Que isso? Mentira! Deixa eu ver, cara. Mais de novo. Não é mesmo. Mais um. Disparou. Eu amei. Se o grito tá aí, pelo menos não tá preso aqui na garganta. Eu vi vantagem. Exato. Então vamos ouvir e ver quando esse berro foi engarrafado. Que isso? Que susto. Bom... Avisa antes, pô. Da próxima eu vou te avisar. O grito foi muito bom. Zero susto. Zero susto. Você tinha que ter esperado um pouco mais, eu acho. Porque você avisou a Domitila. Eu vou gritar. Eu vou gritar não só. Porque assim, o meu medo é... A Domitila, ela é assustada. Ela ia cair. Eu ia dar um grito e ela puxava. Olha lá. Deixiu no pé. Cara, eu... Eu perderia certeza. Eu sou muito assustada. Perfeito, assustada. Muito, cara. Às vezes conversando com alguém... Cara, eu... Para. Olha lá. Funcionou. Funcionou. A gente tava aqui se arrumando pra fazer o programa. Alguém falou no estúdio. Eu quase morro. Não consigo. Mas você deu uma extravasada ali? Ou foi realmente uma estratégia pra ver se a galera... Cara, primeiro eu pensei tipo... Gente, isso aqui vai demorar. Que tava rolando cantoria. Que tava rolando cantoria. É porque assim, gente. Tem gente que grita o dia inteiro no ouvir da gente. O dia inteiro. Quem, 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 quem? Ah, tem gente. Você sabe quem é, né? É que é nome. Tem gente. Tem gente que grita o dia inteiro. Eu... Gente, eu cheguei aqui fora e vi um hashtag Bruna Gritão. Quem respondeu? Não. Mas ela tava cantando, vai. Não, longe de mim. Eu deteste esse negócio de fofoca. Eu tava livre de fofoca, gente. Ela tava cantando, vai. Ela tava cantando, vai. Cantando. E aí, gente, eu falei assim. Gente, quer saber? Eu também vou gritar. Porque até porque... Porque sim. Porque eu quero. Porque eu posso. Podia ter funcionado. Podia ter funcionado. Imagina. Imagina. Fez mal. Aí era bingo. Pensou, gente. Ia ser tudo. O povo ia ficar muito bravo. O povo ia ficar muito bravo. Dito do Fradão. Adorei. Nossa. Cara, vamos pra última? Vamos. O que será que tem aí? Vamos descobrir o que tem aqui. Ba-ba-ba-bam. Olha que maravilha. Uma caixinha de música. Uma caixinha. Porque no BBB 23, o Fred Inicácio demonstrou ter opiniões e um gosto musical bem variado. É. No meio de um assunto qualquer, ele mandava o quê? Um Lula Santos. Uma frase de Isa. Por que não também uma frase de Valesca Popozuda. Não, sério, gente. A cabeça do Fred é essa caixinha de música, né, cara? Mas o corpo também é bem soltinho, tá? Opa, você viu? Uma limolência. Uma limolência. É. Música Não, mas olha, vou te falar, esse gramado instiga a gente a fazer umas coreografias, realmente. Sério? Sério, é muito grande. Eu não sabendo que tem tanta câmera em volta. Mas aí ele tá lá. Ainda mais que você tá sozinho. E os espelhos também fazem com que você... Aí você se olha. Não, você aqui olha pra lá, olha pra lá. Você vai querer... Você tá ali, você fica... Do nada, você vai falar, cara, tô todo mundo doido. Pessoalizar. Aí você vai sentir, atrás desse espelho deve ter sete câmeras me filmando. Tanto que fazer bonito, pelo menos. Você fica... Tá, tá, tá. Aí você quer fazer bonitinho, entendeu? Cara, eu queria muito essa autoestima. Mas olha, já que o Fred é uma caixinha de surpresas musicais, Ana Clara, a gente trouxe umas perguntas pra você, né? É, mas não pode pensar muito nas perguntas, não. Tá. Tem que ter uma resposta rápida. Tá. Então vai, você começa. Eu começo. Olha aí, igual você com a fichinha. Eu tô fazendo escola aqui. Vamos lá. Um hit pra ouvir na fossa, chorando, escorregando pela parede. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa só. Ele é bom mesmo. Você só pode botar uma música na sua playlist. É da Aline Wirley ou da Bruna Grifal? Misericórdia. Mentira, é da Aline. Com certeza. É? Ah, gente, a Aline tem um... Não que a Bruna não cante bem. Mas a Aline, ela tem uma voz maravilhosa, gente. Uma voz linda, uma voz doce. Mas tu queria mesmo a da Dovetila? Claro. Ah, as tatiadas. As tatiadas. As debochadas em transição, vai descendo até o chão. Não pode cantar aqui, senão a gente tem que pagar. Vem cá, Fredão, agora. Pergunta. Quem você escolheria pra cantar numa festa do BBB? A Márvila. Gente, Márvila cantando, gente. Cara, que voz, hein? Que que é aquilo? Nossa menina. Que que é aquela menina, gente? Maravilhosa. Ela vai cantar na festa de uma amiga minha aí. Ah, é? É, porque tá na final do BBB. Tem que cantar. Qual a música perfeita pra ouvir no talo, agradecendo ao destino por ter se livrado de certos brothers? Aquela música pra extravasar. Ai, gente... Comemorar. Comemorar? Poxa, agora vocês me pegaram, né, hein? Não pensou nessa. Não, sabe por quê? Porque eu pensei, tipo... Tem tanta música. Tipo... Aquela da Rita ali, tipo... Deus me defenda. Me dá tua inveja. Justo. Deus me proteja. Soma, coma. Cara, ele é mesmo uma cachima. Olha, ele tirou o teu HD e demorou cinco segundos. Não, que você comemoraria, Bruno? Alguém que, tipo... As cacheadas... Não, não sei. Talvez diga que valeu. Pode cantar. Ué, mas como uma pessoa que foi embora... O nosso amor valeu demais. Você tá comemorando? Diga que valeu. Valeu o quê? Desculpa, gente. Eu senti uma pedida agora. É? Ai, não sei também. Qual música seria a sua? Não sei. Mete o pé. Graças a Deus. Como é que é aquela do... Desencana, facilita, deixa eu... Boa! É aí, ó. Mete o pé, dá... Na verdade, a gente sabe que música, no final, não dava muito certo. Lembra daquele Big Brother lá que eles cantavam? A gente não vai errar. Limão. É isso, gente. Tá, antes da gente tirar nosso credo que delícia, última vez, por favor. Sabia que... Um, dois, três e... Porra, o sonoplasta foi no banheiro. Pera aí, pera aí então, pera aí então. Aqui. Ah! Pronto. Ao vivo. Fizemos com o... O grito...